A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na manhã desta terça-feira, 19 de janeiro, a Secretaria de Turismo de Itapes reuniu-se com órgãos de segurança da cidade para definir o plano de ação do Carnaval de Rua de Itapes. Participaram da reunião o comandante do pelotão da Brigada Militar de Itapes, Sargento Veríssimo, o presidente dos Bombeiros Voluntários, Alessandro Vasque, o secretário de Turismo, Guilherme Petri e o presidente da Comissão Organizadora do Carnaval de Itapes, Sérgio Giovanni Duarte Quadros. Além destes, participou o chefe do gabinete da Prefeitura Municipal, Guilherme Chinof, que proibiu o trabalho de nosso cinegrafista. A nossa reportagem mostraria o bom trabalho que está sendo feito na organização do Carnaval, mas parece que nem todos pensam da mesma forma.